Olá, crianças! Que bom estar com vocês aqui em mais um Responde Bruxa. Toda segunda-feira, uma pergunta ou duas, dependendo da extensão da resposta, está sendo respondida. E ó, nosso pote está encheio. Quero muito, muito que você deixe nos comentários uma nova pergunta para vir com o pote. Ou, também, se inscreva em nosso canal. Assista esse vídeo até o fim e fecha a pergunta do dia de hoje. Volta, chá, chá! Vamos, vamos fazer um sorteio agora. Que legal! Oi, Tânia! Tudo bem? Qual a diferença entre Tiário do Bruxo, Livro das Sombras e Crimório da Bruxa? É a mesma coisa? Como posso retigir os Tião, Peixos? Peixos, meu amor, pena que não tenho o seu nome, mas Peixos, que pergunta muito legal, né? Tiário, Livro das Sombras, Crimório, o que são isso, né? Na realidade, são tudo sinônimos. É a mesma coisa, algumas pessoas chamam de Tiário, outras pessoas chamam de Livro das Sombras e outras chamam de Crimório. Por que que levou o nome de Livro das Sombras? Porque na Itatimédia, quando você tinha um Tiário e você escrevia todos os seus feitiços, você era obrigada a cortar isso muito bem para não ser descoberto. Então, era um Tiário que ficava nas sombras, era um livro que ficava nas sombras. Por isso, começou a ser chamado Livro das Sombras. E o Crimório é o nome da Itatimédia para todos os livros que você usava para registro das suas experiências. Então, Crimório, Livro das Sombras, Tiário da Bruxa, é tudo sinônimo. Como que se faz um Tiário? Existem livros que trazem muitas, muitas regras diferentes. Na Bruxaria Natural, é importante que você tenha um Caterno. Normalmente, esse Caterno, ele não é de espiral, ele é de brochura. Por que ela é de brochura? Porque é mais difícil de arrancar a página. Isso mesmo. Um Crimório, um livro onde você escreve as suas experiências, você não tem que se arrepender do que escreveu. Então, em um livro de brochura, é mais difícil de você arrancar essa página. Por isso que ele é de brochura. Existe algumas regras em alguns grupos de magia que falam que este livro deve ser escrito a lápis. Na Bruxaria Natural, não temos essa regra. Você pode escrever esse livro com canetas coloridas, com um lápis, enfim, com um monte de cores que você quiser. O importante é que neste livro, neste Crimório, você registre apenas, realmente, os feitiços que você fez, que você experimentou. Porque a partir daí, você tem o seu registro da sua experiência mágica. O seu caminhar, o seu diário dentro da magia. Então, as principais regras é essa. É você ter esse caderno, onde você registra o seu diário de porto da magia. Eu inventei mais um nome agora, hein? Diário de porto da magia, onde você registre todos os feitiços que você fez. E o mais importante, que você volte nesse feitiço. E você registre também o que aconteceu. Se feitiço deu certo, não deu, você sentiu alguma emoção, sentiu alguma diferença no seu dia-a-tia. E aí, você vai registrando nesse diário. E dessa maneira, você vai criando aí um histórico. Você vai criando um caminhar mágico. Eu tenho uma aluna, que ela é muito aquariana. Ela é muito assim, nova era. E ela fala assim, que ela não gosta de escrever. Mas ela gosta de falar pelo YouTube. Ela gosta de falar pelo gravador. Então, ela fala que o livro das sombras dela é um livro virtual, digital. Eu acredito, criança, sinceramente, que pouco a pouco, essa nova geração esteja caminhando para esse registro. A gente está deixando registrados os feitiços através das filmagens, através das gravações. Mas eu vou falar uma coisa. Tenha backup de tudo isso. Porque, se der um pau no seu computador, você acaba perdendo toda essa questão de experiência mágica. Mas, antigamente, a gente escrevia tudo o que a gente passava. Bom, eu espero que eu tenha ajudado você nessa dúvida. Espero que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus colegas. E, se você não gostou, compartilhe com os seus inimigos. O importante é desmistificar a magia e levar o conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Meu nome é Tânia Gori. Vejo-se encantados. E até segunda-feira que vem. Tchau. 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 Tchau.